Oi gente, tudo bem? Espero que sim, eu também estou ótima, graças a Deus. Pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha de Contemporâneo. Hoje eu vou passar uma sequência super simples de cloche no chão, onde exige pouco espaço, tá bom? Eu sei que a gente tem recursos limitados, né, como espaço e local apropriado, mas vamos improvisando até onde a gente consegue, tá bom? Então vamos começar lá, no chão sentado, cesta paralelo, mão na lateral do corpo, um pouquinho mais atrás do quadril, eu vou fazer cloche com a perna direita, a mão mantém onde ela está, tá bom? Voltou, dois. Tem que lembrar, gente, da importância da perna retornar exatamente de onde ela partiu, ok? E aí vai para o lado esquerdo agora. Três, retornei, quatro. Agora, no terceiro com a direita, eu vou subir na meia ponta, cinco. Vou fazer uma cabeça, seis, da direita para trás, tá bom? Três, sete e retornei, oito. E aí eu vou repetir tudo para o lado esquerdo, tá bom? Foi lá à esquerda, um, dois, três, quatro. Agora a perna esquerda aqui sobe, cinco, na meia ponta, seis. Agora da esquerda, para trás, direita e embaixo. Sete, voltei, oito. Ok? Retornando aqui para a posição do início. Agora eu vou fazer a mão para empurrar o joelho, ó. Um, o tronco vai junto. Dois e puxa. Três, quatro. Mais uma vez. Cinco. Seis, puxou. Sete. Oito. E desce. Deitando lá. Ok? Agora, pessoal, deitado, a gente vai fazer mais uma vez a sequência de cloche. Direita. E esquerda. Passou direita. Cinco. Vou fazer cloche invertido. Pessoal, o que é cloche invertido? É quando eu faço cloche ao contrário, tá bom? Ao contrário do lado que ele realmente precisa ir. Que no caso é sempre a nossa frente, né? Então, eu vou fazer um. Retornei. Dois. Foi. Três. Retornei. Quatro. Foi. Cinco. Voltei. Observa bem a perna. Seis. A perna de base, ela deita um pouco, tá bom? Sete. E oito. Vou repetir a mesma coisa com a perna esquerda, ok? Começando com a esquerda. E um. Volta. Dois. E três. Volta. Quatro. E cinco. E seis. E sete. Oito. E sobe pelo tronco. Relaxou. E é só essa sequência, tá bom? Agora eu vou colocar a música pra gente fazer a sequência juntos. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.